No vídeo de hoje eu vou falar alguns cuidados que você deve tomar com o arco do seu violino pra que você não estrague. Todo mundo fala sobre os violinos, mas quase ninguém fala sobre os cuidados que a gente tem que tomar com o arco, sendo que o arco é o mais fácil da gente estragar. Tem muitas coisas que você precisa saber. O arco do nosso violino. Sem o arco do violino, a gente não toca o violino praticamente, né? Somente com pizzicato, mas é o arco que faz tirar aquele grande som do violino que a gente conhece, tá? Então, tomar alguns cuidados com esse arco é muito importante. Primeira coisa, o arco, né, a gente tem que passar o breu. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não ficar colocando a mão nessa parte branca aqui, que é a crina. Se a gente colocar a mão nessa parte branca, ela vai ficar pretinha, igual tá no finalzinho. Não sei se vai dar pra enxergar aqui, mas enfim, ela vai ficar preta, né? Por causa da... mesmo que a nossa mão esteja limpa, mas ela tem uma gordura natural. Então, a gente colocando a mão aqui em cima, essa gordura vai acumulando, vai acumulando. E aí, a sua crina, ao invés de branca, ela vai estar preta, preta. Ela vai começar a ficar amarelada, depois ela vai ficar preta. E o som vai sair horrível. Até chegar ao ponto de praticamente não sair som nenhum no seu violino. Então, às vezes, o seu som pode estar ruim porque a sua crina tá toda preta. E aí, não adianta. Você pode passar breu e não vai dar atrito entre a crina e a corda. E você não vai conseguir tirar um bom som. Então, esse é o primeiro cuidado. O bom do cuidado que você deve tomar, e é muito importante, não apertar demais o seu arco, tá? O arco, se você reparar, não sei se você vai conseguir ver aqui, mas você pode desapertar o seu arco todo e olhar ele assim, ó. Esse arco é natural, ele é côncavo pra baixo, tá? Esses arcos modernos, esses arcos que a gente usa hoje em dia, tá? Aqui, ó. Se você olhar a varetinha dele, ele é meio assim. Quando a gente aperta, ele perde um pouquinho essa curvatura dele pra baixo, mas ele não perde 100%. Então, a gente aperta o arco aqui, ó, até mais ou menos conseguir passar uma caneta, tipo uma caneta Bic, aqui embaixo. Até isso, um pouquinho a mais só. A gente não aperta muito mais que isso. Se você ficar apertando demais até o arco criar um balão aqui, assim, né? Até essa varetinha dele estufar pra cima, você também vai perder o aperto do seu arco. E aí, é jogar arco fora. Perder o aperto do arco aqui, as crinas ficam soltas, não adianta que a gente não vai conseguir tirar um bom som, não adianta que a gente não vai conseguir tocar com o nosso arco. E aí, você vai ter que fazer uma coisa, vai ter que levar pra um arquetal recrinar o seu arco, que ele vai retirar essa crina, vai colocar uma outra crina, isso sem contar que pode empenar a madeira. Empenou a vareta aqui do arco, já era. Você vai ter que comprar um arco novo, tá bom? E recrinar o arco também, que é tirar essa crina e colocar uma crina nova. Às vezes, na maioria das vezes, esses arcos mais baratos que vêm com violino, vai valer mais a pena você comprar um arco novo, tá bom? Depois que ele tá apertado, você pode olhar assim, ó, ele ainda tem que tá um pouquinho côncavo pra baixo. Agora, mais um, agora um cuidado que a gente tem que tomar com o nosso arco, que é, toda vez que terminar de tocar, a gente desapertar aqui, ó, justamente até a crina ficar bem soltinha aqui, ó. A crina tá bem soltinha, beleza? A crina ficou bem soltinha, pode guardar o arco também pra ele não perder esse aperto, que com o tempo vai perder. Se você termina de tocar e já guardou o seu arco, você vai perder o seu arco futuramente. Saiba disso, não vai durar muito o seu arco, tá bom? E já deixa o dedo no like, já se inscreve também no canal. Toda quinta-feira tem aula nova aí, cara, assim, dá um trabalhão fazer essas aulas. Sem mais delongas, vamos lá. Bem dado, muito importante, limpar o arco. Todo mundo se fala em limpar o violino, mas quase ninguém fala em limpar o arco. Sim, é preciso limpar somente a vareta do arco e aqui as guarnições dele aqui no finalzinho do arco, tá? A crina a gente não limpa, a crina ela deixa como ela está mesmo, tá? Por quê? A gente passa o breu, no momento ali que a gente está tocando, esse excesso de breu sai, fica normalmente no violino ou fica nas cordas, e aí na hora de limpar a gente só limpa a vareta. Como que se limpa a vareta do arco? Você pega um paninho, tá? Faz assim, ó, pega a pontinha do pano, vem aqui na vareta do arco, passa aqui no meio dela, ó. Passou aqui pelo meio dela, tá? Segura o outro lado e faz isso. Faz isso, roda um pouquinho, volta. Aqui já foi, praticamente, tá? E aí aqui depois, só limpar um pouquinho as guarnições. É somente para tirar o excesso. Se não, vai grudar, seu arco vai ficar feio, seu arco vai ficar todo grudento, e poxa, ninguém quer um instrumento feio, né? Então, cuide bastante do seu arco. Uma outra coisa muito importante, que é legal você saber, é que, quando estourar uma crina do arco, somente você vai fazer o seguinte, ó, vou pegar um arco aqui e vou estourar uma crina dele. Então, imagina aqui, estourou uma crina do meu arco. O que eu vou fazer? Caraca, é, eu vou ter que trocar, recrinar o arco inteiro? Não, é só você pegar essa crina aqui e estourou. Você vai levar até o comecinho do arco, ela às vezes pode ter estourado aqui, ou às vezes ela pode ter estourado aqui. Nesse caso, é essa crina aqui, ela estourou aqui no talão, tá? Então, eu vou pegar essa crina que estourou, vou trazer até aqui na ponta, tá? E vou puxar ela, aqui, ó. Vou puxar ela, tirei, pronto. Tirei, vai ficar às vezes uns fiapinhos aqui, ó. Por exemplo, que já estourou algumas crinas, né, desse arco. Ficou um fiapinho aqui, eu venho com uma tesourinha, somente aqui em cima aqui, e posso recortar isso aqui. Cuidado pra não chegar aqui e cortar as crinas todas do arco, né? Ó, tem uma outra crina aqui também, ó, estourada. Essa crina estourada estourou aqui na ponta do arco. Então, ela já tá aqui no final, eu venho até aqui, ó. E venho, seguro bem aqui embaixo, e puxo ela contra o arco, tá bom? Assim, tem crina pra caramba aqui, então, não fique preocupado se estourar algumas crinas do seu arco, é natural. Com o passar do tempo, assim, com o muito passar de muitos anos, é que pode ser que você precise recrinar o seu arco. Mas dependendo de se foi o arco que você já veio com o seu violino, talvez valha mais a pena você comprar um arco novo do que você recrinar esse. Tá legal? Então, se você quer mais dicas aí também sobre o arco, deixe aí nos comentários, se ficou alguma dúvida. Também tem um grupo, o nosso grupo agora no WhatsApp, com dicas exclusivas, que eu só consigo mandar no WhatsApp, e você também consegue mandar o vídeo pra eu te analisar. Então, se você quiser fazer parte desse grupo aí, tem um link aí embaixo, tá certo? Professor Fabrício Martins aqui, espero ter sanado as suas dúvidas. Até mais e fui!